Fuge do cavaco, o alagoano estourado Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Ou tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração, vai! Oi, se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Fuge do cavaco, o alagoano estourado Cê tá achando que eu sou chiclete, mas chega agora e depois esquece Oi, tu não me merece, mas o jogo virou, tô revertendo a situação E quem mandou escolher é o farro e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê e vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê e vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, chama Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Puxa papai Se ela é seu papai, secar o bota Fugiu do cavaco, o alagoano estornado Esse tempo de correr atrás, já passou Esse coraçãozinho aqui, de tanto apanhar caleio Tô me amando, mas dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Simbora meu parceiro, o tio do Fernando Bora o patrão, o gabinete do cavaco E chorou papai Solinho pra bater no parântano Chama, vai Esse tempo de correr atrás, já passou Esse coraçãozinho aqui, de tanto apanhar caleio Tô me amando, mas dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra roer, se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha, beijar Paredão do Scooby-Doo Chama papá Caminhão MD Bordores Caminhão Pedeira Hoje do cabaco, o alagoano estoura Nosso som é lá, se você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Pensar na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Olha comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega Piseiro vai bombar Chama, vai Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega Piseiro vai bombar Eu sou doce, valeu O nosso som é lá, se você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Pensar na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Vai dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar Fugiu do cavaco Andrade da Urod Rodrigo CD Estourou papai Fugiu do cavaco O alagoano estourado Essa é a mais chocada dos paredões E todos os dias Estourou papai Eu tô legal e a geral Tô de boa e que a sal A pesadinha suringada E eu já tô passando mal Coloca a mão pra cima E bate na palma da mão Samba e contagia É o som da sensação Tô legal e a geral Tô de boa e que a sal A pesadinha suringada Já tô passando mal Coloca a mão pra cima E bate na palma da mão Samba e contagia É o som da sensação Tô no meio da mulherada A macharada Tome o uísque de montão Só não pode ficar bebo Tô no meio da galera Mulherada Me espera Tome o uísque de montão Só não pode ficar bebo Para não cair no chão Tô legal e a geral Tô de boa Tô de boa Tchau Olha Eu tô legal e a geral Tô de boa e que a sal A pesadinha suringada E eu já tô passando mal Coloca a mão pra cima E bate na palma da mão Só que contagia É o som do paredão Tô legal e a geral Tô de boa e que a sal A pesadinha suringada Já tô passando mal Coloca a mão pra cima E bate na palma da mão Só que contagia É o som do paredão Tô no meio da galera Mulherada Me espera Tome o uísque de montão Só não pode ficar bebo Para não cair no chão Tô no meio da galera Mulherada Me espera Tome o uísque de montão Só não pode ficar bebo Joga no piseiro Tô legal e a geral Tô de boa e que a sal A pesadinha suringada Já tô passando mal Coloca a mão pra cima E bate na palma da mão Só que contagia O som da sensação Papão É o som dos paredões É o som dos paredões Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil Pra mim não tá fácil não Eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher tá gostosa A mulher tá gostosa Ela é profissada Você desce e me excita Você desce e me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transão é gostosa demais Volta rapariga É o som dos paredões É o som dos paredões É o som dos paredões Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil Pra mim não tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher tá gostosa Ela é profissada Mas ela vem me seduzendo Rebalando Você tá pro pai Ela é envolvente Seduzente E acertada É diferente Mexe até com a tua mente Bom, ela já tá quente Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais É que saudade Daquela tua sentada Por pai Rapariga Eu disse Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro Fico louco Você desce e me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transão é gostosa demais Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais É que saudade Daquela tua sentada Por pai Ai bebê Eu disse Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro Fico louco Você desce e me excita Manda eu colocar de novo Ela nossa transa É gostosa demais Volta rapariga Rodrigo produção Amor do bicho Já nasceu papai Simbora véi A minha mulher disse que ia me deixar Mandou escolher Eu era uma vida de gado E minha vida é viver na vaquejada Tomando cana no meio da mulherana Foi uma tristeza pro meu coração Olha deixei minha mulher Mas a vida de vaqueiro Eu não deixo não Não deixo não Não deixo não Minha vida de vaqueiro Eu não deixo não Não deixo não Não deixo não Meu esporte é vaquejada E derruba a bolha Eu tô soltando no meio da vaquejada Eu tô tomando cana Curtindo com a mulherada O paredão ligado agora É só desvoteir nas vaqueirinhas Tudo doido É tudo dançando Pizê Eu sou do pizê Tô tomando cana Curtindo com a mulherada O paredão ligado agora É só desvoteir nas vaqueirinhas Tudo doido É tudo dançando Pizê É o show do paredão A minha mulher Seguia me deixar Mandou escolher Eu era o ave da de gado E minha vida É viver na vaquejada Tomando cana No meio da mulherada Foi uma tristeza Pro meu coração Olha deixei minha mulher Mas a vida de vaqueiro Duvido deixar Vai Não deixo não Não deixo não Na vida de vaqueiro Eu não deixo não Não deixo não Não deixo não Meu esporte é vaquejada E derruba a bolha do chão Eu tô soltando no meio da vaquejada Eu tô tomando cana Curtindo com a mulherada O paredão ligado agora É só desvoteir nas vaqueirinhas É tudo doido É tudo dançando piseiro É o som dos paredões Só nas vaquejadas Você podia ter caprichado Menos um beijo Devia ter pegado leve Na hora de amar Podia ter falado não Ao invés de aceito Talvez a história da gente Não tá onde tá Chama Eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar Do que adiantou Nada Você só queria brincar Fugiu do cavaco O alagoa estourado Eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena No beijo da morena Sim Na balada eu zera Não faltou esquema É culpa da morena No beijo da morena Boja papá Você podia ter caprichado Menos um beijo Devia ter pegado leve Na hora de amar Podia ter falado não Ao invés de aceito Talvez a história da gente Não tá onde tá Eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar Do que adiantou Nada Você só queria brincar Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína Não é cafeína É culpa da morena Se na balada Se na balada eu zera Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Eu disse vai Vai achando que não vai doer E vai ser molezinho Esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama Vai Quando a balada acabar Quando o teu porre passar Bona ressaca de saudade E empronar por mim Só não esquece que eu te avisei Ia ser assim Chama Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas tu vai conseguir Me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Revoada no caixão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Revoada no caixão Fazendo dom 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 Chama da pressão Chama do pisouro do papai Vai Se é uma banda É nosso teclado papai Segura a pressão dos paredões aí Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o teu corre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Chama! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo o don 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 Ó, ó, vai, vai, vai Fazendo o don 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 Fazendo o don 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 Chega do pisou Cê nasceu papai, cê nasceu papai Cê te apresenta os valerões, vai Sou do meu um de paredão Fuge do cavaco, o alagoano estorado Resposta firme, menino Cê é macio, bebê Vem com o piseiro do barão Sexta-feira é dia de curtição Passa trote pro xambu, discute com a sensação Sexta-feira é dia de extravenga Dormir junto, casalvinha, acorda no civil com a cega Sexta-feira é dia de curtição Passa trote pro xambu, discute com a sensação Sexta-feira é dia de extravenga Dormir junto, casalvinha, casalvinha, cê viu com a cega Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo pinha, rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Segura a pressão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo pinha, rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, ela gosta, ela gosta Valeu meu parceiro, macio sensação Estourou papá, estourou papá Sexta-feira é dia de condição Passa troca pro Samu, escutinho com o sapatão A sexta-feira é dia de estravega Dormir junto com o Nindim Das anúncio e vir com as quinga, vai Sexta-feira é dia de condição Passa troca pro Samu, escutinho com o sapatão A sexta-feira é dia de estravega Dormir junto com o Nindim Das anúncio e vir com as quinga, vai Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo minha rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo minha rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Bota elas pra descer Vai aumenta o paredão, papo É o som do paredão Masga Bota a mão no joelho e joga o rabetão Ela seca a doida e o peito paredão Bota a mão no joelho e joga Vai empina, 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 empina E empina, empina Bota a mão no paredão E empina, empina, empina o rabetão E empina, o som dos paredões E empina, 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 empina o rabetão Vai empina, empina Bota a mão no paredão E empina, empina, empina o rabetão Segura a pressão dos paredões aí Seba-se papai, seba-se papai Valeu Oliveira, Rodrigo C10 Ô liga o som, vai e aumenta o som do paredão Ô liga o som, vai e aumenta o som do paredão Se liga que as meninas vai botar pressão Se liga que as alvinhas vai botar chama Ô liga o som, vai e aumenta o som do paredão Ô liga o som, vai e aumenta o som do paredão Se liga que as alvinhas vai botar pressão Se liga que as meninas vai xingar Ela fica doida e feita o paredão Bota a mão no joelho e joga o paredão Ela fica louca e feita o paredão Bota a mão no joelho e joga o rinho E pina, e pina, e pina, e pina, e pina, e pina o paredão E pina, e pina, e vai com a mão no paredão E pina, e pina, e pina o paredão Sente a pressão dos paredões aí E pina, e pina, e pina o aslo Bota que pina, e pina, e pina e bate a mão no paredão E pina, e pina, e pina o rabetão É o som do paredão E pina, e pina, sim no fogo É macio, do opão Simbora meu patrão, David Barba, e que cê? Chorô papai S3, stop do sonho Rébal no Bito Chorô meu fim Chama no piso Chama na pressão Bora jajá Da jocabané Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, vai jogando a raba Chega pertinho dela, vou mandar dar uma zentada Olha pra rabada essa safada Ela de olhar pra mim, assim se começava até o gosto de me descer Sendo que eu faço gostozinho, toma ali, ali ela me esconde Você sabe pra mim? Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou a garota E você, é meu pai Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou a noite E toda hoje eu sou, eu sou a garota E você, é meu pai Sou do paredão Tchau Alô, Tchau, tchau Você é mais ou papai Você é uma banda É nação tem pra mim Segura a chapa, vai Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro, vejo, toma E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, eu tô jogando a raba Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra rabada essa safada E olha pra mim, assim se comecei com você Porque eu gosto de crescer, sei que eu faço gostosinho Toma ali, abre ela no espelho, você sabe pra quê? Eu sou do paredão, eu sou sua garota e você é meu pó Eu sou do paredão e se não for, segue Fui já na pegada do papai Não precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar uma vida toda, vou só um momento Quando sou contigo o mundo para Só o teu sorriso me acalma, eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquema O nosso beijo dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquema Ela representa É o som dos paredões A chama do piseiro apaixonado do papai Não precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar uma vida toda, vou só um momento Quando sou contigo o mundo para Só o teu sorriso me acalma, eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquema O nosso... ai, vai Dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquema Chama! É pra tocar no paredão Falou o parceiro Vitor Fernandinho Chorou o papai Parceiro Pedro Lercadão da Bildezas Jalapinar Tchau, bebê! Sou do paredão aí, papai Essa vai tocar nos paredões Rasga Vai! Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Travesseiro em loja, ela balança no bubão Sai daí, nórinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Travesseiro em loja, ela balança no bubão Sai daí, nórinha, deixa de provocação Eu tô descendo sim, tô rebolando sim Faz um vídeo, tira foto, só me corta em mim Eu tô descendo sim, tô rebolando sim Eu quero em minha pele, eu quero hoje Eu não vou parar Quero atenção Não vou ouvir Mostrando meu dom Eu não vou parar Quero atenção Quero atenção Eu vou ouvir em casa Mostrando meu dom Chega no piseiro Asso Tem que respeitar, tem que respeitar E o vô do acessório Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Travesseiro em loja, ela balança no bubão Sai daí, nórinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Travesseiro em loja, ela balança no bubão Sai daí, nórinha, deixa de provocação Tô descendo sim Tô rebolando sim Faz um vídeo, tira foto Só me costa em mim Tô descendo sim Tá rebolando sim TNF TNF Eu não vou parar Quero atenção O povo vim em casa Mostrando o meu dom Eu não vou parar Quero atenção O povo vim em casa Mostrando o meu dom Chamaram o beso Chamaram a beso Dos faredões aí Em nome de Top é V2 Vai, toma, toma, toma Pena do beso Dá com a mão no zói É do movimento que ela gosta Eu te pego de frente, te pego de coxa Puxa Ximaria vai jogando o rabitão É do movimento que ela gosta Eu te pego de frente, te pego de coxa Vai, nórinha Vai, joga, 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 vai E joga o rabitão Joga, 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 joga o rabitão na tropa Joga, 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 vai E joga o rabitão Joga, 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 joga o rabitão na tropa É do movimento que ela gosta, eu te pego de frente e pego de coxa Se achar mania, vai jogar o rabetão É do movimento que ela gosta, eu te pego de frente e pego de coxa Vai na alvinha e vai jogando, vai E joga, 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 vai E joga, 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 chama, vai E joga o rabetão, joga, 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 joga E joga o rabetão na troca Alô patrão João de H, chama bebê No Cd Paredinha até rebota Sou do Carina Vou vir a mostrar Bota swing, repertório novo Tome, tome pisadinha, vai Meu lugar preferido, onde eu vou, tô no céu Meu lugar preferido é o cabaré da Creu Meu lugar preferido Meu lugar preferido é o cabaré da Creu Cabaré da Creu, nome da música Bota swing Final de semana, briguei com a mulher Peguei minha voz e fui parar no cabaré Seria ele no bolso, pedi a CV Ai, era minha sobre-meira A dona me deu um maculejo e tomou meu açozinho E apegado e mexeado no vizinho Meu lugar preferido, onde eu vou, tô no céu Meu lugar preferido é o cabaré da Creu Meu lugar preferido, onde eu vou, tô no céu Onde eu vou, tô no céu Meu lugar preferido é o cabaré da Creu Meu lugar preferido, onde eu vou, tô no céu Meu lugar preferido é o cabaré da Creu Final de semana, briguei com a mulher Peguei minha bossa e fui parar no cabanet Ceguei no bolso, pedi a cerveja A rapariga era minha sobemesa A dona me deu um maculejo e tomou meu açozinho Minha pegada e vestida do vizinho Pelo lugar preferido, onde eu vou, tô no céu Pelo lugar preferido, é o cabaré da Cléo Pelo lugar preferido SD nervosa, bola de do botão Pelo lugar preferido, é o cabaré da Cléo Pelo lugar preferido, onde eu vou, tô no céu Pelo lugar preferido, é o cabaré da Cléo Ui! É não, é? Pelo lugar preferido, é o cabaré da Cléo Ela é danada, ela empina o bombom Que bubô é esse? Bubô gigante, ela é danada Ela é empina o bombom Que bubô é esse, bebê? Vai! Empina esse cachorro, vira lata Empina esse cachorro, vira... Vai! Burbu vem! Dica'd eu tô, bebê! Violence, ela é danada Chama! Vai! E pira esse cachorro, vira lata Espina esse cachorro, vira lata Burbu bum Burbu Quarter Pum, bum, bum, o som dos faredi Ai pai empina esse cachorro Ai! Pum, bum, 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 bum a gigan Chama no pisar Pum, Caminhão Maninho boss Tem que respeitar papai Ela é danada, ela empina um Pum, que Pum, bum é esse Bumbum gigante, ela é danada Ela empina o bumbum Que bumbum é esse, bebê? Ela é danada Ela empina o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum gigante, ela é danada Ela empina o bumbum Baixinha, chama! Empina esse cachorro, vira lata Empina esse cachorro, vira lata Bumbum, bum, 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 bum Chama! Vai! Chama! Empina esse cachorro, vira lata Empina esse cachorro, vira lata Bumbum, bum, 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 gina Bumbum, bum, 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 bum Chama! Vai! Chama! Bumbum, bum, 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 bum gigante Eu sou do baiô Me �해 do paradeão Tem que ser haja Manolinha chegou chapada do dia pra fazer beijina Sentando em cima de mim fazendo aquela sapadeza Pega o trem novinha, o que você vai querer? Ela falou assim, ó Manolinha chegou chapada do dia pra fazer beijina Sentando em cima de mim fazendo aquela sapadeza Pega o trem novinha, o que você vai querer? Ela falou assim, ó Ai bebê E eu quero voltar dançar cada um a noite inteira Quero tapar na minha roupa e eu gosto de passar pra vez Eu quero voltar dançar cada um a noite inteira Eu quero tapar na minha roupa e eu gosto de passar pra vez Eu fui tapar na raba, foi botadão Foi sacadinha na jureca com pressão Foi sacadinha na novinha com pressão Eu fui tapar na raba, foi botadão Foi sacadinha na jureca com pressão Foi sacadinha na novinha com pressão A novinha chegou chapada doida pra fazer beijeira Cê tá de cima de mim fazendo aquela safadeza Eu pego três novinha o que você vai querer A novinha chegou chapada doida pra fazer beijeira Cê tá de cima de mim fazendo aquela safadeza Eu pego três novinha o que você vai querer Ela falou assim, tchau papá Eu quero botar dança cada noite inteira Quero tapa na minha roupa e eu gosto de dançar pra fazer Eu quero botar dança Quero tapa na minha roupa e eu gosto de dançar pra fazer Foi tapa na raba, foi botar dança Foi sacadinha na novinha com pressão Foi tapa na raba, foi botar dança Foi sacadinha na novinha, foi botar dança Foi batadão, foi sacadinha na novinha com pressão Foi tapa na raba, foi batadão Foi sacadinha na novinha com pressão Segura a esconeta Foi sacadinha na novinha com pressão 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 Obrigado.